a contratação da empresa que faria decoração de Natal na cidade. E isso já foi anunciado aqui no Balanço Geral, inclusive pelo próprio prefeito Leonardo Paranhos, mas hoje teve uma nova publicação pelo Tribunal de Contas sobre isso. E a Prefeitura se manifestou? É o que a gente quer saber agora. O Murilo vai contar pra nós. Tudo bem, Murilão? Boa tarde, seja bem-vindo. Temos ou não temos aí a expectativa de Natal em Cascavel? Oi, Valdinei. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que acompanham o Balanço Geral. Existe uma expectativa muito grande, eu acho que principalmente pras crianças que aguardam pra ver toda a decoração tradicional aqui de Cascavel. Nos últimos anos o investimento foi pesado, a cidade realmente ficou linda, mas em contrapartida a gente sabe que o dinheiro sai dos cofres públicos e aí aonde estão esses investimentos que poderiam estar destinados em outras pastas, outras secretarias. A gente tem acompanhado diariamente aí o déficit no setor público, na educação e novos projetos que estão faltando dinheiro em Cascavel pra obras, investimentos e tudo mais. Então a gente já repercutiu essa situação relacionada à listação que foi barrada aí no TCE por conta dos valores altos, alguns equipamentos que poderiam ou não ser comprados pra essa nova decoração de Natal aqui em Cascavel. O valor dessa primeira listação era de 4.458.000 reais, o TCE realmente fez esse bloqueio dessa listação e a prefeitura de Cascavel informou que essa listação realmente foi cancelada e a partir de segunda-feira um novo pregão será publicado pra empresa que pode ser responsável aí pela nova decoração de 2023 por um valor mais da metade aí relacionado ao primeiro valor ali, caiu mais pela metade, o valor será de 2.097.000 reais. Pensando nessa economia, alguns equipamentos licitados ali podem ser adquiridos ou não e também tem a contraproposta aí da empresa que vai apresentar outras propostas, esse valor pode cair. Então a prefeitura emitiu essa nota dizendo que essa economia pode valer aí para os próximos dias pensando que o trabalho vai ter que ser rápido, né Valdinei? A gente já está chegando aí no mês de novembro, amanhã já entramos no mês de novembro e os trabalhos devem começar em dezembro segundo a secretaria, o que vai fazer com que toda essa agilidade seja em tempo recorde para deixar a cidade bonita. Só que vale destacar também, Valdinei, a prefeitura disse que alguns materiais de decoração, acervos de outros anos já passaram ali por reformas para serem utilizados aí também nesse ano de 2023, onde a economia acaba sendo afetada e claro que a população fica um pouco, está esperando, né, vai ter decoração ou não. Então nada mais justo também, pensando na grandiosidade que foram os outros anos em relação à decoração aqui de Cascavel no Natal. Mas o que temos aí é que a partir de segunda-feira, dia 6 de novembro, esse novo pregão será publicado e o valor, pelo menos em relação a essa listação anterior, cai pela metade, 2 milhões 97 mil reais. A gente vai acompanhar toda essa história, mas o que a gente consegue avaliar aí, que já tem outros municípios já fazendo a decoração de Natal, a nossa aqui, eu acho que vai ser montada em tempo recorde, se isso for colocado em prática realmente, Valdinei. É isso. Bom, em branco a gente sabe que não vai passar, né, não passaremos o Natal, essas festividades todas em branco, até por conta da mobilização do comércio. Tem toda a questão da decoração, do tradicionalismo, das festas, da emoção, do bonito, do colorido. Mas existe, atrás disso, todo o interesse do comércio de vender. E, obviamente, da receita aqui do município e de cada setor aí aumentar. Então é uma questão muito óbvia. A gente não vai ter talvez aquele investimento, que já tivemos em outros anos, de vacas gordas, né, seu Murilo? Mas, sim, teremos a nossa decoração. E vamos esperar que o pessoal argilize o processo. Não vi nada até agora mesmo em Cascavelma, nenhuma bolinha, nenhum pisca-pisca. E aí fica difícil. Como é que vai fazer? Não tem gente? Tá, não pode pagar hora extra? Ô, prefeito Leonardo Paranhos, vamos lá, homem, fazer uma força-tarefa aí pra decorar essa cidade. Obrigado, Murilo, pela participação. Vocês viram o vídeo do senhorzinho caindo? Mas, gente, acredite.